Você já se pegou pensando como é que os jogos renderizam o cenário em tempo real se filmes demoram horas para renderizar cada frame? Ou se você é fã de games, você já se pegou atravessando outros modelos sem querer só para estranhar que eles parecem invisíveis por dentro? As respostas para essas perguntas tem um elemento em comum, o Clujun Culling. Se você trabalha com animação 3D ou renderização de projetos para apresentações, essa provavelmente é uma visão muito comum para você. Uma barra de progresso que anda lentamente, e que você espera do fundo da sua alma que termine com sucesso. Eventualmente. De preferência antes que você morra de tédio. Bom, existem várias ferramentas e funções que são utilizadas para reduzir o tempo necessário para renderização. Modelos com menos detalhes, texturas mais leves, iluminação menos realista, por aí vai. Nesse vídeo iremos focar no Clujun Culling, uma das ferramentas com efeitos colaterais mais reconhecíveis, mas que talvez você nunca tenha percebido a sua origem. Em essência, o Clujun Culling, ou descarte por oclusão, é um conjunto de técnicas para diminuir a quantidade de modelos e vértices que vão ser renderizados. Ok, tecnicamente o Clujun Culling é o nome dado apenas uma dessas técnicas, mas como é muito comum ver material fazendo referência ao conjunto todo como o Clujun Culling, também vamos continuar usando o termo dessa forma no decorrer desse vídeo, para facilitar você se for pesquisar além do que estamos apresentando. É importante lembrar que todas as técnicas de Oclusion Culling requerem o uso de cálculos de física e matemática em geral, pois envolvem a realização de uma previsão de quais modelos estarão visíveis de acordo com a posição da câmera na cena. Mas muitos softwares de animação e game engines já possuem ferramentas para lidar com Oclusion Culling inclusas no software original, porém se você pretende desenvolver seu próprio software ou engine, é importante tomar cuidado com essa questão. Nessa cena, produzida originalmente pelo youtuber Chasez e utilizada com sua permissão, é possível ver diversas técnicas de Oclusion Culling em ação, no jogo Sonic Adventure 2. É perceptível notar os efeitos colaterais das técnicas através da quantidade limitada de prédios renderizados, sendo que a maioria desses prédios também não exibe uma das suas paredes corretamente. Os prédios que são renderizados também variam de acordo com a posição do personagem Sonic na tela, acompanhando o campo de visão esperado, de acordo com a posição que o personagem tomaria no mapa ao jogar normalmente. Mas por que Oclusion Culling causa essas falhas gráficas? Você pode estar se perguntando. Veremos como isso corre conforme exploramos os diversos tipos de técnicas de oclusão utilizadas. Infelizmente, não temos tempo para entrar em detalhes sobre os cálculos utilizados para programar ferramentas de descarte por oclusão em softwares novos, mas traremos exemplos e explicações de como funciona cada forma de descarte, iniciando pela mais simples de compreender, chamada de Viewing Frustum Culling, ou descarte por campo de visão. Esse tipo de descarte é um dos mais fáceis de reconhecer no exemplo que apresentamos anteriormente, do jogo Sonic Adventure 2. Ele analisa qual será o campo de visão da câmera, criando o formato de uma base de pirâmide, chamado de Frustum em inglês, e estima quais são os objetos que se encaixam dentro dessa forma, mesmo que apenas de forma parcial. Qualquer modelo que esteja completamente fora é ignorado, afinal de nada adianta renderizar esses modelos, se eles não tem absolutamente nenhum efeito na cena final. Veja nesse exemplo como tudo funciona na prática. Na cor azul está o campo de visão da câmera, que em um jogo seria a visão do jogador. Essa cena possui vários objetos que estão completamente fora do campo de visão, então esses objetos são completamente ignorados. Mas qualquer objeto que aparece mesmo parcialmente ainda é renderizado, como esse disco azul. O descarte por campo de visão por si só não basta, pois, como pode ser visto nesse exemplo, ele não descarta objetos que estejam completamente escondidos por trás de outros. É aí que entra a técnica de descarte por oclusão propriamente dita. Essa técnica que envolve cálculos um pouco mais avançados, que é de descarte por campo de visão, detecta se há objetos que estão completamente impossíveis de serem visualizados pela câmera em sua posição atual, devido à presença de objetos na frente, impedindo a visualização dos objetos mais distantes. Por exemplo, nessa imagem, já foi feito descarte por campo de visão, com as formas sem cor sendo ignoradas. Mas várias formas ainda estão completamente escondidas por trás de outros objetos a partir do ponto de vista da câmera, como essa bola, que não aparece por trás do paralelepípedo do ponto de vista da câmera, ou esses dois objetos que estão completamente cobertos pelo cone mais próximo da câmera. Então, o software ignora esses objetos na renderização, aliviando o peso da renderização no computador. Mas podemos diminuir ainda mais a quantidade de vértices renderizadas com outras técnicas de descarte. Uma delas é o Backface Culling, ou o descarte de Backfaces, sendo que Backfaces são todas as faces que ficam viradas para o lado contrário à câmera. Por exemplo, se a câmera está diretamente de frente para um cubo, a face de trás dele está completamente fora do campo de visão, apesar de o objeto como um todo ainda estar na frente da câmera. se tornando desnecessário renderizar essa face. A não ser que o cubo seja transparente, é claro. Essa técnica de Backface Culling também é uma das causas de falhas em jogos, onde objetos parecem completamente transparentes ou invisíveis, dependendo da posição da câmera. Quando a câmera entra em um objeto, toda a parte de fora do objeto está virada para o lado contrário, então essas faces não são renderizadas. E como a face interior não possui texturas, já que os desenvolvedores nunca esperaram que o jogador entrasse no objeto durante o jogo, o objeto parece sumir completamente, mesmo que muitas vezes sua sombra permaneça intacta. Por último, ainda temos a técnica de Contribution Culling, ou descarte por contribuição. Nessa técnica, objetos que estão muito distantes da câmera, contribuindo muito pouco para a cena, são ignorados e escondidos. Isso é muito comum verificar em jogos de mundo aberto, especialmente se possuírem estruturas grandes e visíveis de longe, com esses objetos desaparecendo ao longe conforme a câmera se afasta deles. E agora você já sabe como funcionam as técnicas de descarte utilizadas em jogos e renderização em geral. Vale lembrar que animações muito realistas, como os filmes da Pixar, por exemplo, muitas vezes optam por não esconder objetos, para garantir o realismo da iluminação e do cenário. Agora talvez você entenda por que jogos conseguem renderizar cenários muito mais rápido do que filmes ultra-realistas, ou talvez consiga explicar os benditos bugs dos seus jogos favoritos. Você gostou desse vídeo? Deixe a sua opinião embaixo. Se você quer assistir outros vídeos parecidos com esse, clique nos links na tela. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acessar o nosso site. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto